Vamos com Alfredo Neto, Alfredo Luiz, Alfredo Neto e as ocorrências policiais. Olá Israel, uma ótima manhã pra você, pro Totó, pra todos que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. Essa manhã preguiçosa, onde complica um pouquinho aí os neurônios, é normal. Nada que um café ajude pra fortalecer. Vamos começar destacando um acidente registrado ali na avenida Custódio Andrews, onde acabaram de asfaltar, está uma via bastante lisinha, boa pro pessoal desempenhar uma velocidade um pouco elevada e é claro, registrar aqueles acidentes que são inevitáveis entre as lagoas. Na tarde de ontem, finalzinho da tarde, começo de noite, uma motocicleta acabou colidindo aí com um veículo que tentava fazer uma conversão à esquerda e aí, infelizmente, lesão SAMU e hospital auxiliadora. A vítima que acabou se lesionando foi arremessada contra o capu do veículo, precisou ser resgatada pelo SAMU, né, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e levado para o hospital pra passar por exames. A polícia militar foi chamada para fazer o registro de acidente de trânsito e, em conversa ali com o condutor do veículo, acabaram aí descobrindo que um dos veículos tentou fazer a conversão, acabando entrando na frente da motocicleta e causando um acidente. O caso foi registrado na DEPAC como lesão corporal causada por acidente de trânsito e será investigado pela terceira delegacia de Polícia Civil, que é responsável pela área. E ficou alerta pra quem vai hoje aí pegar estrada, pegar as avenidas de Translagoas, as ruas, cuidado com a velocidade. Depois dessa chuvinha, há previsão de mais chuva, o tempo já está modificando pra trazer mais chuvas, pista molhada, alguns locais com poças d'água, então é necessário ter aí sempre a atenção redobrada por conta dos acidentes. E já que nesse período de chuva, tivemos aquele período de seca com vários acidentes, chega a ser até irônico, né, 12 ocorrências de acidente num dia, mas na chuva também acontecem bastante acidentes devido às poças d'água e à pista lisa. Muitos motociclistas acabam sofrendo queda da própria altura com as motos por conta da pista lisa. Às vezes, na tentativa de desviar de um buraco, ou na tentativa de desviar de um carro que já está à frente, ou na frenagem, acaba acontecendo essas quedas. É, meu amigo Alfredo, eu desisto de querer entender o que se passa na cabeça das pessoas quando transitam pelas ruas e avenidas da nossa querida Três Lagos. Porque é uma total, é total falta de atenção de ambas as partes, envolvendo todos os personagens do trânsito. Pedestres, ciclistas, motoristas, motociclistas, não sei o que acontece. É uma falta de respeito de todas as partes. E aí, mais um acidente ocorre na noite aí de Três Lagos, né? Agora, Alfredo, o que chama a atenção é a população reclama das vias que estão esburacadas, de vias que não estão pavimentadas. A prefeitura, por seu sinal, vai lá e faz a pavimentação. E aí o povo, o que o povo faz? Aumenta ainda mais a velocidade, sobrecarregando, sabe onde? O setor da saúde. Porque o SAMU vai ter que atender a ocorrência e se acha que vai levar para onde? A vítima. É impressionante como que o povo não pensa, como é que o povo anda por essa Três Lagos, hein, Alfredo? É complicado, Zéu. A gente até pode vir aqui, pedir para o Max dar uma focada na avenida. Olha, as avenidas de Três Lagos são bem sinalizadas, bem estruturadas, não tem buracos, mas a gente vê que, devido à chuva, alguns locais têm algumas postas de água e para escorrer essa água, a maioria das vias, elas são embaladas. Então, embaladas para as águas caírem para os cantos. Nesse setor, assim, é complicado, porque quando a chuva está caindo, geralmente há o perigo de deslizar para o canto da via. E muitos dos motociclistas acabam empenhando velocidades acima do permitido, tanto no tempo seco quanto com a chuva. Pista molhada, eles acabam empenhando bastante velocidade nas motos, e aí que vem o perigo. Geralmente, com a pista lisa, algumas ainda com algumas folhas ou algum líquido de árvore caindo, acaba deixando a pista ainda mais lisa e acabam acontecendo esses acidentes. Nos cruzamentos, onde alguns motoristas, alguns ciclistas, acabam atravessando a preferencial ou o sinal vermelho e acabam entrando na frente desses motociclistas, causando esses acidentes. Então, é necessário ter um cuidado redobrado de todos. Pedestres, ciclistas, também motoristas de carros e caminhões, porque é nesse horário de pico e também com pista molhada que os acidentes acabam dobrando os números de ocorrências em Três Lagos, Israel.